Lá em Salmos, capítulo 73 Salmos, capítulo 73 Você vai poder deixar essa Bíblia aberta, que a gente vai ler bastante dentro desse texto Vamos começar do versículo 1 73 7 e 3 Salmos, 7 e 3, versículo 1 Quem for achando, dá uma glória a Deus Glória a Deus! Amém! Amém! Vamos ler? Verdadeiramente bom é o Senhor para com Israel Para com os limpos de coração Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram Pouco faltou para que escorregassem os meus passos Pois eu tinha inveja dos perdidos Quando vi a prosperidade dos limpos Porque não há pernos na sua morte Mas firme está a sua força Não se acham em trabalhos como os outros homens Nem são afligidos como os outros homens Agora você vai para o versículo 13, por favor Mesmo o Salmo 73 Versículo 13 Vai dizer o seguinte Na verdade, que em vão tenho purificado meu coração E lavei as minhas mãos da inocência Pois todo dia tenho sido afligido e castigado cada manhã Amém! Pode-se assentar Essa é a palavra do Senhor Esse texto que nós lemos Se você for olhar na sua Bíblia Algumas tem essa anotação que vai dizer assim Que é o Salmo de Azaf O Salmo que foi escrito por Azaf O escritor desses Salmos Para a gente entender o que ele está dizendo Nós temos que entender quem foi Azaf E pelo que ele está passando Para a gente poder tirar o que ele está dizendo daqui de dentro E a mensagem que ele passa dentro desse Salmo É algo muito poderoso E para a gente começar a entender Quem foi Azaf A Bíblia vai dizer lá em 1 Crônicas Você não precisa abrir No capítulo 15 A partir do versículo 1 Vai dizer que É o seguinte Fez também Davi Uma casa para si na cidade de Davi E preparou um lugar para a arca de Deus E no versículo 17 Vai dizer o seguinte Ordenado pois os levitas a irmã Filho de Joel E dos seus irmãos a Azaf Filho de Berequias E dos filhos de Merari Seus irmãos a Etã Filho de Cusaides O que acontece? Azaf Ele era um levita Desde a época de Davi E ele foi instituído Para estar perto da arca A arca do Senhor Ele estava naquele momento Na casa de Obed Edom E Davi ele decide então Trazer a arca Para a cidade de Davi E Azaf ele foi escolhido Ele foi colocado Para ser um dos líderes da adoração Para trazer a arca Azaf foi um homem Que lidou direto Com a presença De Deus Ele viu a arca Pessoalmente Ele estava perto Dos moveres Dos movimentos de Deus Azaf conhecia A Deus Isso é o primeiro ponto Que a gente tem que entender De Azaf E Azaf Em primeira crônica No capítulo 16 No versículo 4 Vai dizer o seguinte E pôs perante a arca Do Senhor Alguns levitas Por ministro E isso para recordarem Louvarem E celebrarem Ao Senhor O Deus de Israel Era Azaf O chefe Ou seja Azaf ele foi colocado Como o chefe Da adoração No tempo De Davi Ele foi colocado Como aquele Que ia ser o chefe Para lidar Com a presença Do Senhor Dos levitas Ele era aquele Que lidava direto Com Deus Se a presença Descesse Se as coisas Acontecessem Azaf Sabia E eu volto A repetir Azaf Conhecia A Deus E a gente começou A ler esse texto De Salmo 73 E Azaf vai dizer Assim no versículo 2 Azaf vai dizer O seguinte Como para mim Os meus pés Quase se desviaram E pouco faltou Para que eu Escorregasse Os meus passos Só que a gente Viu que Azaf Era um homem Que conhecia A Deus Sabia da presença De Deus Era um líder Da adoração E ele vai começar Um salmo Dizendo assim Olha O Razi diz As coisas apertaram E eu quase desvi Eu comecei a olhar Para os lá de fora E eu quase desvi Quando eu comecei A ver Que os ímpios Prosperam Mais do que os justos Aqui dentro Se gerou um sentimento E lendo esse texto O tema dessa ministração Que eu quero Que fique marcado Na sua mente Como ficou na minha É Até Que ele vem Até Que ele vem Sabe por quê? No versículo 14 De Salmo 73 A Bíblia vai dizer o seguinte Todo dia tenho sido ofendido E castigado Toda Mãe Azaf começa a olhar Para os ímpios A olhar para os homens Que eram maus A olhar para aqueles Que não eram da tribo de Israel E vê eles prosperando E quando Azaf Começa a ver isso Aquilo mexe com ele De um ponto Que é a fé dele Começa a se mexer E ele fala assim Olha Eu quase me desviro E a primeira coisa Que Deus falou comigo é Se entristecer No meio da caminhada É normal Vão ter tempos Dentro da caminhada Que você não fez Nada de errado Mas quando você Olha tudo ao seu redor Parece que tudo Quer te fazer parar Parece que tudo Quer te fazer desanimar E você pensa assim Olha Deus Eu estou quase Desviando Eu guardo lá fora Parece que é melhor Do que aqui dentro Eu olho lá fora Parece que as pessoas Constroem e fazem Mais coisas Do que eu faço Aqui dentro E vão ter tempos Na sua vida Que isso vai Acontecer E quando Deus Falou isso comigo É quando a gente Se entristece O que a gente faz? O que você tem feito Nos seus tempos De tristeza? Porque Azaf Ele fala assim Olha Quando eu olhei lá para fora Eu quase Me desviei Quando eu olhei lá para fora As coisas se complicaram E quando você olha Lá para fora O que você tem feito? Você tem ido Ou falado com Deus Que está difícil? Você tem ido lá fora E pensado assim Ah, eu vou fazer Aquilo que estão fazendo Porque está dando certo E aí O que Deus falou comigo É o seguinte Sim, tristecer é normal Mas a tristeza Gerada por pecado Essa sim Vai te trazer Prejuízo Porque muitas vezes A gente está triste E deixa a tristeza Tomar conta da gente E a gente pega Contra o Senhor Porque a gente Está fraco A gente está Com uma dificuldade De exercer A santidade Que Deus colocou na gente E eu quero te falar O seguinte Sim, tristecer é normal Mas não deixa Essa tristeza Virar um pecado Não deixa Essa tristeza Fazer você Fazer outras coisas Que vão te tirar Verdaderamente Da presença E ali A segunda coisa Que Deus começou A falar comigo É Enquanto você Está so triste Você está batido As coisas Estão difíceis Estão complicadas Você não perdeu A presença dele Você não perdeu A graça A sabedoria dele Olha para você ver A gente vai abrir Lá em Hebreus Agora Capítulo 12 Hebreus Capítulo 12 Versículo 1 Agora é Deus Hebreus Capítulo 12 Versículo 1 Amém O que foi achando Glória a Deus Portanto Nós Também Pois que estamos Rodeados De uma tão grande Nuvem de testemunhos Deixamos todo Embaraço E o pecado Que estão de perto Dos rodeios E corramos Com paciência A carreira Que nos está Proposta E no versículo 12 Ele dizia o seguinte Olhando para Jesus O autor O consumador Da fé O qual pelo gozo Que lhe estava proposto Subordou a cruz Desprezando a afronta E assentou A destra Do trono De Deus Olha para você ver O escritor De Deus Ele vai dizer que A carreira Ele foi proposta E as dores Virão As dificuldades Virão A tristeza Virão Mas quando você Olha para Cristo Você continua Quando você Olha para Jesus E o seu foco É Ele As coisas se dividem E ficam difíceis Aqui Mas o seu olhar Já não está mais aqui O erro de Azap É quando ele olhava Lá para fora O olhar dele Para fora Tirava o foco Dele Da presença Na qual ele Era o chefe Para estar lá perto O foco dele Lá para fora Tira dele Aquela coisa Aquela vontade De estar na presença De nós E talvez Você está Abatindo esses dias Porque você tem Olhado demais Lá para fora Talvez você Está batindo Esses dias Porque as coisas Que você tem Feito Que você tem Pensado Não são mais Olhando para Jesus Isso Está gerando Na gente Uma tristeza Porque tem um buraco Um vazio Aí dentro Que é só Jesus Que prende É só a presença Dele Que te traz O alívio Que você precisa Nos tempos maus É só a presença Dele Que vai trazer Para você Um refrigério E quando você Não olha Para ele Você se entristece Porque aqui Nesse mundo mesmo Satanás oferece Coisas Para que pessoas Não entrem Na presença De Cristo Para que elas Queiram ficar Lá fora E pensar Aqui está muito bem Aqui está bacana Eu vou ficar aqui Mas se você perguntar Para qualquer uma delas O sonho delas É a presença Que você carrega E aí quando você Entende Isso E você olha Para dentro A gente entra Num novo ponto Que foi aonde Azaf também Entendeu Em Salmo 73 Ainda Salmo 73 No versículo 17 Salmo 73 Verso 17 Vai dizer o seguinte Até que eu entrei No santuário de Deus Então eu entendi O fim deles Azaf está dizendo Dos índios Só que uma coisa Que me pegou Dentro desse texto É que Azaf Só vai entender O que está acontecendo Lá fora Quando ele entra No santuário Ou ele entra De novo Na presença Algumas traduções Vão dizer Quando ele entra No templo Ele entende O porquê Que ele está triste Olhando lá para fora E quando ele entra E foca de novo Na presença de Deus Na graça de Deus O foco dele muda E olha para você Ver o que aconteceu Eu quero te mostrar Qual foi esse tempo Aonde ele entrou O que aconteceu Nesse dia Para ser tão marcante Na vida De Azaf Lá em 2ª Crônicas Capítulo 5 2ª Crônicas Capítulo 5 Partido verso 11 2ª Crônicas 5 verso 11 A Bíblia vai dizer o seguinte E sucedeu O que ele levantavam Para fazer ouvir Uma só voz Bem dizendo E louvando Ao Senhor E quando levantavam Eles a voz Com trombeiros e cingos E outros instrumentos Músicos Para bem dizerem Ao Senhor Porque era bom Porque a sua Benegridade Durava para sempre Então a casa Se encheu De uma nuvem A saber A casa do Senhor Não podia-se O sacerdote Ter-se em pé Para ministrar Por causa da nuvem Que a glória Encheu A casa Do Senhor Então Azaf Estava abatido E ele vai dizer Que até ele entrar No templo Ele ficou abatido A tristeza Tomou conta Só que Azaf Não deixou de fazer O que ele foi chamado Para fazer Então eu quero te falar O seguinte Se você está triste Está difícil Está doendo Continua Porque a chamada Sua não acabou O que Deus Chamou para fazer É maior do que Essa tristeza Que você está sentindo Agora E eu quero te falar Uma coisa Que ele falou comigo É Ele te convidou Para o tempo O mesmo Deus Que invadiu A casa daquele tempo É o mesmo Deus Que se encontra Que hoje Ele te convidou Para o tempo Hoje pode ser O dia Que a tristeza Que habitava Dentro do seu coração Vai ser mudada E você vai dizer Como Azaf Até que eu entrei Para o tempo Tudo mudou Quando eu entrei Na casa de Deus Tudo mudou Quando eu comecei A fazer O que ele me chamou Para fazer Tudo mudou Talvez essa tristeza Que está na sua casa Que está se instaurando Dentro de você Ele te chamou Para o tempo Hoje Para mudar Tudo de lugar Ele quer mudar O seu olhar Antes Azaf Olhava As coisas foram E quando E quando ele vem Muda a sua visão Muda o seu jeito Muda o modo Que você falava Das coisas Que estavam acontecendo E o próprio salmo E o próprio salmo 73 Vai te provar A gente vai voltar nele No versículo 21 E a gente vai olhar Até o 25 Glória a Deus Aleluia Azaf Azaf vai começar Dizendo No versículo O seguinte No versículo 21 Vai dizer assim Assim O meu coração se azedou E sinto picadas Os meus rins Assim Me embruteci E não sabia Era como um animal Perante ti Todavia estou De contínuo contigo Tu me seguraste Pela mão direita Guiar-meás Com o teu conselho E depois Me receberás em glória A quem tenho eu No céu Senão a ti E na terra Quem eu deseje Além de ti O mesmo homem Que estava dizendo Da construção Os índios Está dizendo Deus Na terra Eu não quero mais Nada além de ti Depois que o Senhor Desceu no templo Depois que o Senhor Desceu com a sua glória Não tem mais nada Que me encanta Nessa terra Depois que o Senhor Falou comigo Que a sua presença Foi de tal modo Naquele lugar Nada Me encanta mais Aleluia Eu quero falar Para você Que há algo novo De Deus a ponto Que as coisas daqui Não vão te cantar mais Você vai olhar Para as coisas do alto E vão ver Muito melhor lá em cima A presença dele É muito melhor Do que isso Que estão me oferecendo E para o culto Não vai ser um peso Mas vai ser uma graça E você vai entender Como Asaf Que a sua visão Quando ele vem E quando Asaf Diz isso Ele está dizendo O seguinte Olha Eu fui o homem Que estive diante Da presença de Deus No reinado de Davi Aqui Asaf Já está Na construção do templo No reinado de Salomão Ele deu um azar Que tinha um grande tempo Lidando com a presença De Deus A caminhada dele Já era longa Ele foi um homem Que lidou com a presença Por muito tempo E chegou um tempo Que essa presença Para ele Não satisfazia E eu quero dizer Para você Que não importa O seu tempo De crente Deus pode te trazer Num culto diferente E esse culto Vai levar tudo aquilo Que no começo Só no dia E quando arder Tudo de novo Você vai falar A senhora Na terra Não tem mais nada Que me encante Na terra Não tem mais nada Que me faz viver É na estima Que eu quero olhar É para Jesus E é para ele Que eu vou Azar Que é um homem Já de idade Quando ele entra No mundo E tem lugar Para aqueles que sentem Que não podem viver Mais nada No mundo Porque tem gente Que já viveu Tanta coisa com Deus Já tem um tempo De caminhada Já é criação Por tanto tempo Que pensa assim Eu já vi tudo Que Deus podia fazer Na minha vida Ele já salvou Minha casa Ele já mudou Minha história Ele já fez Grandes coisas Ele já fez aquilo E podia fazer mais E agora Eu vou só esperar O tempo dele E amém E para esses também Comprasagem Quando ele vem A sua visão Amém Não importa o tempo Da sua caminhada Não importa Quando você está Ouvindo essa palavra Talvez você está Ouvindo essa palavra Pensando assim Ah, eu já estou Tanto tempo de crente Isso para mim Já é normal Não importa o tempo Quando ele vem Do mundo Mas talvez você Também nunca teve Uma experiência Com Deus E está triste A batida Pensando assim O que falta Aqui dentro Dessa casa Para mudar tudo É ele entrar E vai mudar tudo É ele entrar E vai fazer diferença É ele entrar E a sua visão Do que você via Antes Não vai ser mais A mesma E quando Ele vem Como o Hebreus disse Fixando nossos olhos Em Cristo Receberamos Na nossa vida Na nossa carreira Na nossa fé Existem coisas Que Deus te chamou Para fazer Que não vai ser Eu que vou fazer Não vai ser O Romildo Não vai ser Os meus pais Talvez o André Tem coisas Que Deus te chamou Para fazer E pessoas Que Ele te chamou Para pegar Que só você Vai pregar Talvez na sua casa Seus familiares Não aceitam A entrada De nenhum pastor Mas quando você Tiver algum impacto Com Jesus Eles não vão poder Resistir O que você carrega Talvez Só talvez Você tem resistido Por tanto tempo O que Deus te chamou Para fazer Talvez você já Viu até cultos Como esse Falando assim Deus Se o Senhor Fizer em mim Eu aceito Mas enquanto eu não ver O que o Senhor Vai fazer Eu não aceito E Ele está querendo Dizer para você O seguinte Esse culto Pode ser o seu Até aqui Porque Azar Ele vai dizer assim Até aqui É uma proposição Uma mudança De visão Uma mudança De chave Porque até o versículo 16 Você lê em Salmo 73 Ele vai estar Reclamando das dores Reclamando das dificuldades Mas quando chega no 17 Parece que muda algo Ele lembra Aquilo que Deus fez E a chave que Ele usa É até Que Talvez o seu Até que É hoje Talvez o seu Até que Aquela mudança De chave É hoje Eu não sei O que vai mudar Eu não sei O que Ele quer Que você muda Eu não sei O que Ele quer Que você transforme O que você olha É diferente Mas talvez o seu Até que É hoje Essa preposição É uma mudança Radical De ir para um lugar E o dia Para o outro Eu não sei Para onde Seus planos Seus sonhos Estavam mudando Mas até que Ele Mudou A visão muda A direção muda Sonhos mudam As ambições mudam E a presença Vence E Enquanto eu li Essa palavra Eu estudava Esse texto Eu me perguntei Adeus Deus Essa palavra É bacana Falou bastante Comigo Mas O que o Senhor Quer dizer Na essência De tudo E Eu queria que Deus Resumisse para mim Essa ministração E pelo menos Uma frase Para talvez Você saiba daqui E lembrar pelo menos Dessa frase Talvez você não conseguiu Entender tudo Mas uma frase Eu queria que você Saísse daqui Pensando nela Nos seus dias maus Deus não te abandonou E nos seus dias bons É Ele Quem vai prover Para você E em todos os dias Ele continua Com você Quando você estiver Passando por Temporadas ruins Lembre-se dele Quando você estiver Em dias bons Lembre-se dele E quando as dores Estiverem complicadas Lembre-se dele Mas quando a presença Ele é o foco de tudo E Essa palavra Com tudo que Me veio Tudo que me falou Eu queria que Eu queria fazer um tempo De oração mesmo É uma palavra Que me convidou A orar Me convidou A calmar E falar para Deus Deus Quais são os Até que esse Que o Senhor Precisa que eu Me transforma Me transforma Porque Asaf E pela tristeza dele E pelo tempo Dele de caminhada Era direito dele Não exercer Mais a função De Levi Ele tinha Meio que se Aposentado Pensando Calculando Pelos tempos De reinato De Davi E Salomão Mas ele entendeu Que o chamado dele Era maior Do que ele sentia E eu não sei O que você Precisa expor Para Deus E falar Deus Isso aqui O Senhor Precisa entrar E mudar Mas existem mudanças Que você precisa Dar um passo Para entrar No tempo Porque talvez Você conheça Que entrar no tempo É passar por aquela porta E sentar numa cadeira Vê uma administração E isso também é Mas quando você Entra no culto É você entrar Em contato direto Com Deus E ele está disponível Para você hoje Ele está disponível Ouvindo as suas orações E eu queria Que você ficasse De pé comigo Antes de eu encerrar Antes da gente Ir para o final Eu queria fazer Esse período De oração Com você Eu não sei Quais são Os seus dilemas Suas dificuldades Seus problemas Não sei se a sua casa Se a sua família Não sei se o seu trabalho Talvez um relacionamento Não sei o que você Tem passado Mas existem coisas Talvez que você Precisa mostrar para Deus E falar Deus Eu preciso que o Senhor Entre Eu preciso que o Senhor Faça diferente Porque até onde Eu tenho feito Não tem dado certo Até que o Senhor Venha Isso não vai funcionar Então eu queria Que você Começasse a orar Fechar os seus olhos Começasse a falar Com Deus Deus Eu preciso que o Senhor Me mude nisso Preciso que o Senhor Entre nessa situação Comece a falar com Deus Exponha as dificuldades Do seu coração Eu não sei como você Entrou aqui hoje Eu não sei como Que você tem sentido Mas exponha para ele As dificuldades Que você tem sentido Deus Em nome do Senhor Jesus Pai Nós pedimos Que o Senhor Entre em situações Que não podemos Mais entrar Pedimos que o Senhor Faça aquilo Que não podemos Mais fazer E até que o Senhor Venha E precisamos Mudar E permitam OSés Que não podemos Mas venha E esse Amém. 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 Ele visita a sua casa, o seu relacionamento, seu casamento, sua família. Só que, talvez em pessoas que a vida dela tem sido coisas difíceis até aqui. E você sabe que enquanto ele não vier, as coisas não mudam. E como eu disse, você tem fugido de Deus. Você sabe que ele te chamou, você tem sentido a presença dele, mas você tem fugido. E as coisas não vão mudar até que Ele não venha e não entre na sua vida Eu queria te convidar Você que tem sentido no seu coração Espírito Santo Eu quero que o Senhor entre aqui dentro Jesus, eu quero aceitar o Senhor E eu quero que o Senhor entre na minha vida Porque talvez você não dê um espaço para que Ele venha E Ele quer entrar Ele quer mudar a sua visão O seu foco A sua cara E tudo de lugar Eu não sei Mas se tiver alguém aqui Que quer aceitar o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador Eu queria que você levantasse as suas mãos E eu gostaria de orar por você Gostaria de falar E que você tivesse uma presença dEle Uma descarga da presença dEle Se você tem a vontade De aceitá-lo como seu Senhor e Salvador Você quer ir e fazer tudo novo Aleluia Aleluia Se você tem algo Aleluia Se você tem que receber Gostaria que você viesse aqui à frente Aleluia 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 Se tiver mais alguém Que deseja aceitar o Senhor como seu Senhor e Salvador Esse é o amor Esse é o momento Esse é o Deus O até que é dEle Talvez chegou para você hoje Talvez estava tudo bagunçado de lugar Ele quer mudar Não sei como você chegou Não sei como você chegou Ou como você entrou Eu não sei como Não sei mais Mas se você tem o desejo Ele te convida Aleluia 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 Eu gostaria que você que não veio Você já deu a sua vida com Deus Eu queria que você levantasse as suas mãos Eu queria que você Abençoasse as pessoas que decidiram Ter uma mudança de vida Ter um tempo novo Ter uma visão nova E deixar Jesus entrar Nas suas vidas endeavors Aleluia 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 Eu gostaria que você Se vieram aqui na frente Eu vim pra mim Eu gostaria 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 Amém. 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 Sabe irmãos. São momentos como esse. Que o nosso coração se alegra. Aleluia. Glória a Deus. Porque quando o Senhor vem. Tem salvação. Aleluia. Quando o Senhor vem tem transformação. Glória a Deus. E antes de nós encerrarmos o culto nessa noite. Eu ainda quero te fazer um convite. Talvez você entrou aqui nessa noite. Com o seu coração Como o de Azaf no início Um coração tão atribulado Passando por tantas dificuldades e lutas E precisando de fato que o Senhor te visite Para que você seja fortalecido E eu quero orar por você nessa noite Essa é uma noite de oração Eu estava na minha casa preparando para vir E eu fiquei tão incomodada de arrumar cedo E eu vi que o restante da minha família Estava fazendo um pouco de hora Porque estava cedo Eu falei com eles, olha, eu vou ir a pé E eu vim todo o caminho orando Cheguei aqui, continuei orando Porque eu entendi que hoje era um dia de oração E o Senhor nos move dessa forma E eu quero te convidar Se você quiser uma imposição de mãos Nós vamos orar por você Eu quero te convidar a vir à frente Sabe, irmãos, porque tem dias Que é até que Ele veio para nos fortalecer Tem dias que a gente precisa de ajuda Tem dias que a gente precisa do Senhor Tem dias que se não for o Senhor por nós, irmãos As coisas são muito mais difíceis As coisas são muito mais difíceis Mas o nosso coração fica atribulado Até que Ele vem Enquanto Ele vem Nós somos fortalecidos Eu quero convidar os diáconos para me ajudar Eu quero ungir os nossos irmãos Eu quero orar por eles Nós queremos ministrar Força sobre a vida deles Ajuda-nos